Olá meus amigos, até onde é que eu estou hoje? Bike Shop, em Coimbra. Malta que seja daqui da zona, por favor de fazer aqui uma visita, a Dona Maria João atende-vos com todo o gosto e esclarece todas as dúvidas que possam ter. E o que é que eu venho fazer aqui à Bike Shop? Venho testar a Treissa 700, vermelha, vermelha que isto nem é bem vermelho, isto é assim um bordô, pronto, é um vermelho abordoado, e como vêem é linda, é uma cor muito bonita, fica muito bem. E pronto, eu já fiz o Testride da Azul, mas como vocês já sabem a vermelha anda muito mais do que a Azul, não é? É muito mais rápida e muito mais coiso. Portanto, vamos lá ver como é que a bichinha se porta. Walkaround, isto basicamente, como vocês já sabem, eu da outra vez não fiz, porque achei que não valia a pena. Porquê? Porque isto é basicamente uma MT-07, mas com suspensões mais altas, com o curso de suspensão mais alto, com mais peso, é mais pesada visto que tem, ora bem, tem curso de suspensão mais alto, tem a proteção aerodinâmica, tem já a adaptação para as malas laterais e a top case, faz com a camota, todos estes por nós fazem com que a camota seja à volta de 20kg mais pesada que a MT-07. Deixa eu ver se isto está a gravar. me diga-se não está. Está, fixe. Ora então, isto é um bocadinho alto, vamos ver se eu não caio a subir já para cima dela. Eu pareço ineficiante. Ora, o painel de instrumentos, já toda a gente conhece também da MT-07, tem o velocímetro, tem o contrarotações, o indicador de combustível, 1,80 kg devem ser os quilómetros, mudança em granada e por aí fora. Podemos ir. Como sempre estas motas novas, a embreagem é sempre um bocadinho mais, é um bocadinho menos progressiva. Espera aí, o primeiro teste de parar e pôr o pé no chão. Eu, como estou habituado à scooter que não tem posa-pés, a primeira coisa que acontece é ficar com as calças presas no posa-pés. Ora, vamos aqui para o mesmo sítio que fui de outra vez. Agora isto em termos de gasolina está fraquinho. Meu, quietão. Estás a fazer pisca a meia hora e não vê-as. A verdade está o motor a puxar. Esta brutalidade deste motor. Claro que isto exige alguma adaptação para quem não está habituado a motos assim com esta resposta do motor. mas ela também provavelmente estará fria. Portanto, a proteção aerodinâmica é interessante, só que a velocidade, como é lógico, faz com que a pressão do ar seja logo um bocado super ou normal. Muito robusta a mota. Agora há aqui a estradinha de Pena Cova. Não sei se a gasolina chega mas... Agora há aqui a estradinha de Pena Cova. Não sei se a gasolina chega mas... eu não arrisquei muito... hoje ela está sequinha... está calor... ciclista... ciclista... temos aqui as margens do Mondeva, ao lado direito... e assim que se acelera mais um bocado é uma ventania... depois claro... curvinha e contracurva... maravilhosas... não sei se estes pneus têm goma ainda... acho que alguém esteve a fazer um teste do ar já há bocado nela... se calhar até foi o companheiro L&M... não sei... se for... eu depois te li ao meu corpo... se for... mas em pé... lá em baixo sobre o Mondeva... tão lindo... é ou não é... agora a vista de cima para baixo... olha aí que coisa mal ainda... é um pequeno monstrinho... mas é uma moto que se tem na mão... é um pequeno... pois esta resposta deste motor é brutal... eu sei que quando for grande... quero ter o M107... este motor é maravilhoso... neste momento não se deve ao binadinha... porque eu estou dizendo... normal... caralho... caralho... que curvo... não perceba... mas isto quando... quando está vazio não devia acender ali o... depois da R0... se calhar devia... ou não... ou aquilo fica só assim... portanto isto se for como a... o M10 Max... aqui... é aqui é o 7... esquece... A Trip1... Trip2... 3.5 litros... 3.5 litros... ou cheio... 3.5 litros... ou cheio... está bom... temperatura... 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 o doador meter outra vez... por aqui no... no consumo... ah isto é o consumo instantâneo... ah ok... este aqui é o... a média... 5.9... foda-se... vai lá bem... estas curvinhas são maravilhosas... mesmo que não se perceba nada do que estou a dizer... pá... já vale a pena só por causa destas curvas... mas... o conforto... é espectacular... é daquelas motos que a gente fazia uma viagem assim até... estou a fim do mundo... estou a fim do mundo... estou a fim do medo que não falta gasolina... sinceramente... estábamos... estando o aumento de chuvas... isso estamos a fim do mundo... ay! estando o aumento! é tudo.. o aumento... é percebiu o aumento de chuvas... é geralmente... é tão lindo é um nó espetaculado é um fogo Bem, ou se calhar, para viajar no sítio e para virar, esta malta já vai para Fátima. Vou virar porque estou com medo que isto não tenha gasolina. Nem sei se é suposto eu pôr gasolina para fazer o test drive. Se calhar até para isso ver o que eu estou habituado a fazer test drive. Vou virar aqui. Vou virar até aqui um bocado off-road. Passa por cima disto como se não fosse nada. Maravilha. Eu não vou puxar muito por ela porque eu não sei se é suposto aquele E, o Empty, começar a piscar quando entra na reserva, se não é. Se é suposto acender alguma luz. O que eu sei é que aquilo não tem um único traço. Portanto, se não tem um traço deve estar vazio praticamente. Eu não vou arriscar porque depois quem se lixa sou eu, não é? Eu é que fico a pé com a moto e não posso culpar ninguém por isso. E aí, tão lindo. E aí, tão lindo. Eu acho que isto já tem ABS, não é? A roda não bloqueia, mas não tem o anti-deslizamento de... Nem sei como é que essa cena se chama. Aquele da embreagem. Deslizamento da embreagem. Para ela ser progressiva. É uma escavaza que isto tem. Então eu vou deslizando. E aí, por favor. Isto não mata-me uma delícia de andar, por favor. Bem, isto é uma violência. Malta, agarrem-se bem ao volante, porque isto me mandou um coenço. Cuidado. Cuidado por ela. E o meu, este ronquinha é bruto. E o meu, este ronquinha é bruto. Muito bom. Por acaso não queria nada a ficar sem gasolina. Está a correr tão bem. Estamos a saber tão bem. Melhor forfolhudo. Vamos lá. Espetacular. Tenho-me habituado a uma casa destas. Tenho-me habituado. Ah, mas gastar cinco e os lacéis. Há um bocado. É mais que o dobro da minha. Mas quando não se pode comparar, não é? O prazer de condução disto. Embora eu acho que eles deviam fazer uma Tracer 300, com um motor da MT-03. Fazer o mesmo que fizeram com a MT-03. Mesmo que fizeram com a MT-07, fazerem com a MT-03. Eu acho que isso era o ideal. Porque cada vez, a malta cada vez gosta mais deste tipo de moto adventure para a utilização diária, para a cidade, que são motores que são boas para a cidade, são ágeis no meio do trânsito, são confortáveis para fazer uma viagenzinha, um percurso maior e ao mesmo tempo são divertidas para fazer assim umas curvinhas, porque se não são demasiado trailer, tornam-se ágeis neste tipo de estrada também. Ah, eu acho que é um pouco de tudo, não é ótimo em tudo, mas faz tudo bem feito. E fora de estrada não acredito que seja muito boa, mas também, a pessoa quando opta por uma crossover ou por um SUV, em termos de carro ou em termos de moto, pensa num carro ou numa moto que dê para uma utilização mais polivalente. Ou seja, vais para uma estrada um bocado mais buracada e não se sentes tão desconfortável, porque a moto aguenta as irregularidades, filtra-as melhor do que uma estradista, pá, vais, passas por uma estradita de terra abatida, uma coisa assim do género, não tens grande dificuldade porque não andam as coisas a bater no chão, os plásticos a baterem, a caraça está muito mais alta, está muito mais protegida, não é propriamente para ir para o meio dos espinhais fazer cross, é polivalência mais nesse aspecto, as nossas estradas infelizmente são uma porcaria, houve uma altura em que elas até estavam boas, mas entretanto foram-se degradando e não há manutenção em condições, então as estradas estão em muitos sítios, o piso está completamente degradado e então este tipo de, pá, agora já está a buscar o e, afinal, afinal agora já sei como é que funciona, pronto e é nesse aspecto que as crossovers são, as adventure bikes são, tem alguma vantagem, porque nós, lá está, é confortável tanto para a cidade como para a viagem, não é, uma posição de condição boa, confortável, agradável, e depois acaba por permitir, não é que não é permitir, acaba por filtrar, por se adaptar a outro tipo de estradas e, olhe, pintei porquê caralho, que é estúpido, tipo de estradas que não é que nós temos, faz um cabalho aqui, que é ganda maluco, não, já chega, já deu para ver mais qualquer coisa, não há cá muitas questões técnicas porque isso, uma pessoa vai ao site deles e vê lá as características todas, eu aqui quero mostrar mais ao comportamento e, algumas características.